Tem mais gente pagando as contas em Sorocaba e o comércio respirou mais aliviado entre os meses de março e abril. A inadimplência também caiu e algumas pessoas voltaram a comprar. Os comerciantes dizem que o dinheiro do fundo de garantia inativo, injetado na economia, fez a diferença nesses tempos de crise financeira. Movimento de gente comprando, pagando. Nessa loja de artigos esportivos de Sorocaba, não só as vendas cresceram em torno de 5% no último mês. Alguns clientes que tinham crediário com parcelas em atrasos também apareceram para deixar a conta em dia. Esse pode ser um bom sinal. Um levantamento da associação comercial aponta que em abril, a inadimplência caiu 2,8% em Sorocaba em relação a março. Desde a metade do ano passado, o índice só subia. Nós acreditamos que as pessoas estão pagando mais as suas contas, principalmente pelo saque do fundo de garantia inativo. E uma melhora no índice de confiança do consumidor. Isso pode estar levando as pessoas a pagar os seus débitos e comprar novamente. O número de registros de inadimplentes de março para abril também foi 1,7% menor. O montante de dívidas no comércio de Sorocaba reduziu de 72 milhões para 71 milhões e 800 mil. A redução ainda é tímida, 0,8%, mas pode representar um fôlego para uma economia que só vinha com índices negativos. Com a economia um pouquinho melhor, o comportamento do consumidor já começa a mudar até quando ele passa por um setor como esse daqui, de uma loja, por exemplo, o Caixa. O consumidor paga com mais confiança e o comerciante recebe com muito mais segurança. O pessoal está procurando pagar mais em dinheiro para evitar um pouco mais, às vezes, o parcelamento, muito parcelamento, entendeu? E não comprometer muito o seu orçamento futuro. Então o pessoal está pensando um pouquinho mais no hoje, então está pagando mais em dinheiro. Está tendo um crescimento, mas não um crescimento que a gente pode falar assim, nossa, que crescimento é muito alto, é pequeno, mas a gente está otimista. O seu Gilberto passou um tempão segurando as compras, guardando uma reserva por segurança. No último mês, ele voltou a comprar e continua circulando pelo comércio. Comecei a comprar, agora sim. Também agora que estão liberando também as continuativas que já favorecem o aquecimento do mercado, porque aí abaixa os custos das porcentagens das roupas, então a gente tiver vantagem, oportunidade para comprar. O bom é que enquanto o consumidor começa a acertar as dívidas e ter mais confiança para comprar, o comércio ganha aquela injeção de otimismo. Reduziu as pessoas que estão devendo. Possivelmente essas pessoas também poderão voltar as compras novamente.